Hoje é dia de quem sai de casa todos os dias para conduzir o veículo e a vida de muitas pessoas. Dia do motorista, de gente como o Cabo Silva, que trabalha há 42 anos dirigindo carro pela rua. O motorista tem que ter responsabilidade, que além dele cuidar da vida dele, cuide da vida das pessoas. Assim como o Silva, seu Alteu ganha vida há 30 anos atrás do volante. A diferença é que ele trabalha dirigindo coletivos. E o presente que ele gostaria de ganhar no dia de hoje? Um respeito pela gente. Ninguém respeita o motorista. Todo mundo quer tirar onda com a cara da gente. Então eu queria que o pessoal tivesse mais respeito por nós. Responsabilidade e paciência são algumas das qualidades que quem trabalha no trânsito precisa ter. Afinal, eles transportam vidas de um lado para outro. No caso dos rodoviários, apesar da data especial, não há motivo para comemorar. Hoje o último motivo que nós temos é de refletição, ver de que forma, a partir de hoje, nós vamos se posicionar mediante todas essas irregularidades que tem. E não deixando de ter em vista a questão da falta de posicionamento da justiça em defesa dos trabalhadores. Infelizmente, eu acredito que nós não temos motivo nenhum para comemorar, cara. Muitos assaltos, entendeu? Não tem segurança. Os desafios e as preocupações do trânsito não valem apenas para quem trabalha o volante. Quem dirige carros de passeio também vive problemas muito parecidos. O melhor asfalto e educação do motorista, educação do trânsito. Precisa de campanhas educativas, precisa de conscientização dos motoristas para poder diminuir a quantidade de acidentes. O Kleber nasceu na mesma data em que se comemora o dia do motorista. De férias em São Luís, ele veio de carro de Macapá até a capital maranhense. E o aniversário de hoje, ele vai comemorar numa procissão que vai homenagear o santo padroeiro dos motoristas. A gente entrega para o santo, pede proteção, mas nunca é demais lembrar das regras de segurança, fazer a nossa parte, que o santo sozinho não faz milagre.